O vídeo é muito lindo, madeira, uma planta muito bonita, muito bacana, uma planta muito linda, maravilhosa que veio para o Brasil, não é uma árvore brasileira, mas ela se adaptou muito bem aqui no Brasil também, tá bom? Então tá aí, aqui também tem mais outra aqui também, então tá ok, tem mais um vídeo para você, continua dando like para nós, inscreva-se no nosso canal e um forte abraço para você, fica com Deus!